Paraíba, outra coisa que está preocupando além da violência é a saúde em nosso estado. Está havendo um aumento nos casos de meningite na Paraíba. E uma criança morreu, uma criança de dois anos morreu aqui na capital suspeita da doença. Mais uma vez o Austin Luiz vai começar com a gente ao vivo sobre essa informação do caso de meningite, onde essa criança morreu e existe essa suspeita, né Austin? Olá, é verdade, viu meu caro Betinho, essa criança de dois anos foi a óbito e há informação de que uma outra criança já deu entrada no hospital universitário ontem. É uma situação extremamente delicada, nós anteontem conversamos aqui com o médico infectologista, ele conversou com a nossa equipe deste sintoma, dos problemas que estão existentes, e isso é, dos casos que são notificados. Tem alguns, inclusive, que não foram notificados junto à Secretaria de Saúde do Estado ou até mesmo de algum município. A Secretaria de Saúde aqui do município informou que a morte de uma criança de apenas dois anos de idade está sob investigação sobre suspeita de meningite. O óbito ocorreu no hospital infantil do Valentina, aqui em João Pessoa. E essa é a terceira morte suspeita da doença em menos de dez dias. No dia 7 de maio, a Secretaria de Saúde de Campina Grande confirmou a morte de uma criança vítima da doença lá no hospital da criança na cidade de Campina Grande. Em 2024, a Secretaria registrou 51 notificações de suspeitas de meningite, nas quais 17 foram confirmados e 15 descartados. A nossa equipe conversou com o Secretário de Saúde do município de João Pessoa. Veja. De ter uma evolução muito rápida, como foi o caso aqui, que nós estamos suspeitando. É, obviamente, é bom deixar claro que não há confirmação ainda, mas a clínica era uma clínica semelhante à meningite, já nos seus quadros mais avançados. E a forma mais fácil e mais eficiente de prevenir essa doença é vacinando. Nós temos no nosso Programa Nacional de Imunização, já dentro do calendário habitual de vacinação, a vacina contra a meningite. Ela não abrange todos os tipos de meningite, mas abrange as mais comuns e as mais graves. Então, a forma mais conveniente, a forma mais segura de se manter livre dessa doença, e aí manter seu filho, sua filha livre dessa doença, é conferindo a caderneta vacinal, é levando ao posto de saúde, é pedindo para verificar se existe ou não atraso nas vacinas e colocando a caderneta vacinal em dia. Nós temos um caso suspeito de um paciente de João Pessoa, que viajou a Pombal, ou a Sapé, na realidade, e começou a apresentar clínica lá, foi internado em Sapé, está de transferência para João Pessoa, um paciente de 44 anos. É importante dizer que a vacina para a meningite entrou no calendário vacinal de forma até recente, nos últimos 10 anos. Então, as pessoas que têm ali 30 anos não tinham essa imunização ainda disponível. Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência. A forma mais eficiente é vacinando, de prevenir é vacinando. Existe tratamento, existe evolução, e muitas vezes a grande maioria das pessoas se cura, mas nós podemos ter casos assim, como o que aconteceu aqui, nós não sabemos ainda se é meningite, mas casos de evolução muito rápida e que pode transformar de forma muito trágica a vida de uma família. A meningite tem um início, geralmente, de sintomas muito inespecíficos. Então, febre, vômito, pode vir inclusive com diarreia, mas os sintomas que chamam a atenção é cefaleia importante, ou seja, dor de cabeça que não passa, rigidez no pescoço, não conseguir mexer o pescoço, vômitos em jato, que a gente chama, que é aquele vômito que vai muito longe. Tudo isso está relacionado à meningite. Em quadros mais graves, um rebaixamento do nível de consciência, ou seja, uma sonolência excessiva. Tudo isso tem que ser sinal de alerta para levar a criança para uma unidade de pronto atendimento, que pode ser uma UPA, pode ser um hospital que tenha uma emergência, mas uma unidade que possa iniciar a terapêutica brevemente, que é uma terapêutica com antibióticos. Fica o alerta aos pais, os cuidados, os controles perante a família, principalmente de crianças e adolescentes, com relação a esse surto de meningite que nós temos aí em alguns pontos característicos do estado da Paraíba. Então, é um alerta que fica para os pais. Qualquer dúvida, qualquer suspeita, tem que procurar a equipe especializada da Secretaria de Saúde do município, ou até mesmo do estado, para que essa criança, com suspeita, possa ser identificada o quanto antes, para não criar um problema maior, viu, Betinho? É com você. Obrigado, Osso, pelas informações. Eu acabo de receber a informação aqui, pessoal. Governador João Azevedo...